Bom dia meus amores, bom dia com essa cara lavada, amassada, este cabelo desse jeito aqui mas vamos começar um vlog que faz tempo que eu não faço vlog pra vocês e hoje é um vlog muito especial hoje é dia 14 de novembro e amanhã é meu aniversário como eu vou começar a fazer algumas coisinhas hoje, umas comemoraçõezinhas então eu vou filmar todo dia de hoje pra vocês e amanhã também as coisas que eu vou fazer, que eu vou preparar inclusive já estou com as coisinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer então vamos me acompanhar pela véspera do meu aniversário e meu aniversário eu vou melhorar essa cara, tá? eu prometo pra vocês que eu não vou ficar parecendo só desse jeito não e ainda de pijama, né? tão maravilhosa mas é assim mesmo, a intimidade que a gente tem, né? a gente parece assim, sem problema algum, pra todo mundo na internet mas vamos lá, eu acho que eu vou começar a mostrar pra vocês isso aqui que eu vou fazer eu já recortei aqui, pra quem não sabe, eu vou fazer 24 agora sim, cheguei nos 24 então eu recortei os numerozinhos aqui que eu vou fazer no EVA eu vou arrumar ali na cozinha, na parede branca que tem ali, que minha mãe ainda não decorou eu vou fazer uma decoraçãozinha pra tirar foto eu sempre gosto de fazer fotos no dia do meu aniversário se você for lá no blog, provavelmente vocês vão ver algumas fotos dos meus aniversários que eu passei quando eu já tinha blog, então eu sempre registrei, sempre tem alguma coisa por lá e eu gosto de fazer fotos diferentes, tipo ensaiozinhos, sabe? que eu acho muito fofo eu acho que o último que eu fiz foi do aniversário do blog sim, o último que eu fiz foi do aniversário do blog esse ano, de 5 anos e ficou muito, muito fofo então eu vou fazer diferente dessa vez, mas eu também vou decorar a parede vou fazer umas coisinhas, ou vocês vão me acompanhar, vocês vão ver e entender o que eu estou falando porque as vezes eu começo a falar e não faz muito sentido mas então vamos lá começar a fazer isso então vamos lá fazer arte eu vou fazer os números aqui nesse EVA de glitter, gente como eu falei, é pra eu tirar fotos amanhã quando tiver tudo decoradinho e aí eu vou colocar eles no palitinho dourado aqui olha só o tanto que ficou fofinho gente, ficou muito, muito fofo e a minha cama ficou cheia de glitter, claro minha mão, tá tudo cheio de glitter, mas tá valendo a pena ficou muito fofo e agora eu vou colocar os palitinhos porque é pra eu segurar assim não, ficou muito fofo, eu tô apaixonada agora eu tenho que ir na livraria comprar papel crepom pra fazer a curtinha que eu quero fazer mas eu já tô apaixonada com isso aqui eu já quero tirar foto, vocês não estão entendendo eu já quero me arrumar e tirar foto pra eu ficar bem fofinho tô aqui começando a me arrumar só que não, não é pra sair tô me arrumando agora pra ir trabalhar eu tenho que ir pra clínica hoje, que eu tenho um paciente então eu acho que agora são duas horas são duas horas, então eu tenho que me arrumar aqui rapidinho pra ir pra clínica atender e eu quero passar numa loja de artesanato antes pra comprar, eu tô querendo comprar o papel crepom pra eu fazer a cortininha que eu quero e vou ver se eu acho pelúcia porque já faz um tempão que eu tô procurando pelúcia pra comprar e eu não acho não acho, vamos ver se dessa vez eu consigo encontrar que eu também quero usar pra fazer umas fotos bonitinhas então vamos arrumar rapidinho aqui já tô pronta pra poder ir eu fiz uma maquiagem bem rapidinha bem básica assim porque também não faço maquiagem demais pra ir pra clínica mas é porque eu também tava pensando depois eu vou ter que chegar aqui já correr, tomar banho vou ter que tirar toda a maquiagem fazer outro que daí a gente vai sair mesmo então eu fiz uma maquiagem mais fácil pra tirar uma coisa que vai facilitar a minha vida quando eu chegar aqui e gente meu quarto e meu closet tá tão bagunçado que eu acho que vocês já viram pelo pouquinho de vlog que já aconteceu aí vocês já viram uma bagunça em cima da minha cama vou dar uma volta bem rápida aqui no meu closet pra vocês verem olha só aqui embaixo tem caixa de recebido tem comprinha tem sapato pra tudo quanto é lado meu... não tá tudo fora do lugar tá tudo bagunçado mas eu só vou arrumar isso aqui no final de semana porque vai chegar meu tapete novo e aí eu vou limpar tudo aqui e vou colocar inclusive estamos sem tapete aqui porque a cachorrinha resolveu fazer o meu tapete de banheiro ela fez xixi aí eu já tirei e também eu já comprei um tapete novo pra colocar aqui e agora eu vou ter que aprender a ficar com a porta do quarto fechada porque ela não pode ver um tapete que ela vai fazer xixi em cima meu quarto vocês já viram a bagunça que tá ali gente em cima é roupa pra dobrar roupa limpa pra dobrar eu ainda não criei coragem olha só em cima gente eu devia ter vergonha de mostrar isso né deveria porém eu não tenho não tenho a gente aqui mostra a realidade a realidade da blogueira aqui é que eu sou extremamente bagunceira e que eu preciso de uns dois dias pra conseguir organizar tudo que eu tiro do lugar gente cheguei em casa já atendi já fui lá comprei o que eu tinha que comprar e como sempre eu nunca acho pelúcia aqui na minha cidade eu nunca acho um lugar que vende pelúcia sei lá acho que eu vou ter que comprar na internet mas eu comprei papel crepom também não tinha das cores que eu queria acabei comprando branco e esse lilás aqui meio lilásinho e vou fazer o que eu tenho que fazer vou fazer antes de começar a me arrumar pra sair hoje à noite mas antes disso eu vou comer agora porque eu estou com fome aí a pessoa vai fazer um lanche ela come o que? dois biscoitos gigantes e um pedaço de sanduíche natural gente, tá tão gostoso vocês não estão entendendo aí você pergunta Priscila, o que você vai fazer à noite? sair pra comer praticamente daqui a pouco mas eu preciso comer antes de sair pra comer é gordice gordice da vida então eu vou comer aqui agora eu acho que depois vou fazer o negócio que eu tenho que fazer e depois começar a me arrumar porque eu demoro bastante gente, eu vou começar a fazer a arte aqui vou fazer a cortininha de crepom e aí, eu tava procurando no Pinterest umas ideias ai, não vai focar achei um unicórnio que eu vou tentar fazer mas não sei por isso que eu peguei esses EVAs aqui que sobraram de outras coisas que eu já fiz e vou tentar fazer vocês vão ver vamos ver se vai dar certo isso aqui olha só como que ficou a minha arte ai, deixa eu pegar aqui cadê a ponta ai, a pessoa perde a ponta do negócio pera, calma vamos achar tcharam ai, não vai aparecer tudo mas enfim é uma cortininha agora eu tenho que deixar aqui pra secar vou ver se eu amarro aqui nesse varal pra ele ficar secando e não vai dar tempo de eu fazer unicórnio acho que eu vou fazer unicórnio de madrugada na hora que eu chegar ou amanhã de manhã porque se eu não começar a me arrumar agora eu vou ficar muito tarde e eu vou chegar atrasada como sempre mas enfim amanhã vocês vão ver melhor quando eu colocar agora eu vou deixar aqui pra secar porque tá cheio de cola o unicórnio que eu quero fazer gente, é esse aqui eu acho que eu consigo não sei se eu faço essas florzinhas mas o resto do unicórnio eu acho que eu dou conta mas agora não vai dar tempo porque já é 5h52 e eu tenho que estar pronta 7h30 eu tenho que estar pronta assim, prontíssima na porta de casa então eu não vou nem arriscar começar a fazer isso aqui estou pronta eu não filmei pra vocês eu me arrumando gente, porque não ia dar tempo se eu ficasse filmando e me arrumando eu tive que arrumar rapidinho agora já são 7h30 estou esperando o Caio que ele já está vindo e olha só o look eu já minha bolsa sempre cai incrível isso esse look aqui gente eu já fotografei ele pra vocês provavelmente eu postei ele antes de colocar esse vlog aqui no canal então se eu já postei ele eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem fotos e todos os detalhes essa parte aqui eu ensinei a como remover os pets que estavam aqui tem um vídeo aí no canal também vou deixar o link passando e esse macaquinho todo amorzinho aqui muito, muito fofo foi um dos meus últimos recebidos da Zafu e eu estou completamente apaixonada essa bolsa aqui eu comprei na C&A e essa sandália nossa, já faz muito tempo que eu tenho ela eu comprei na Dafit eu adoro então esse vai ser o look pra comemorar hoje bem basiquinho porque a gente não vai em nenhum lugar demais a gente só vai comer e eu vou mostrar quando a gente chegar lá eu mostro pra vocês e aí gente olha só que bonitinho que ficou ah não, ficou muito fofinho tô apaixonada, né acredito que eu consegui fazer então hoje já é meu aniversário e eu não filmei pra vocês eu fazendo porque eu fiz de madrugada e eu nem filmei é só voz de som, né porque eu acordei agora e terminei de fazer e tá muito fofo agora sim devidamente arrumada eu tô saindo pra almoçar eu acho que não vou filmar pra vocês tô saindo pra almoçar com a minha irmã e com o meu pai e ei, meu aniversário finalmente chegou gente coloquei esse look aqui bem basiquinho porque a gente só vai almoçar e olha só que fofurinha gente olha que fofinho que ficou meus unicórnios quando eu voltar eu já tinha até deixado o carregador aqui tava carregando quando eu voltar eu vou fazer fotos porque o que eu mais quero é fazer fotos eu quero fazer fotos aí eu tenho que buscar o bolo aí eu vou fazer fotos com o bolo também e esse vai ser o meu dia e minha família vai vir aqui um pouquinho mais tarde pra gente comemorar é comer então vamos lá e aí olha só que fofinho que ficou agora é só arrumar aqui a mesa depois colocar o bolo pra poder tirar a foto mas a gente ficou tão bonitinha olha só estou pronta pra parte 2 eu coloquei esse vestidinho que eu acho muito fofo foi um recebido meu eu acho que foi da Zafu não não lembro que loja que foi tem um recebido aí procura no canal que eu mostrei esse vestido e eu sou apaixonada por ele eu acho muito fofinho então eu coloquei aí eu coloquei essa sandalinha metalizada aqui que eu também adoro e esse vai ser o look bem simplesinho e agora eu vou fazer umas fotos antes da minha família chegar porque eu quero aproveitar lá o cenáriozinho e antes de cortar o bolo né porque o bolo tá muito fofinho eu mostrei pra vocês então eu vou tirar umas fotos pra depois encher o Instagram dessas fotos então se você ainda não me segue no Instagram começa a seguir agora porque provavelmente quando você assistir esse vlog já vai estar um monte de foto desse dia lá então começa a me seguir lá Tchau 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 Gente, agora já é quase meia noite acho que é 11h30 não sei, é o certo acho que já é umas 11h30 e eu parei de gravar pra vocês porque eu gravei um pouquinho de como é que foi minha família aqui só que eu não gravei muito porque eu tava curtindo o momento e foi muito gostoso ter todo mundo aqui e receber carinho e tudo mais então eu não gravei e aí depois que todo mundo foi embora eu desliguei eu tava cansada e o Caio veio pra cá eu esqueci de filmar ele aqui comigo aí eu fui pra casa dele a gente ficou lá e aí agora eu cheguei em casa então desculpa por ter perdido esse momento mas espero que vocês entendam eu acredito que vocês vão entender porque foi o momento de ficar com a minha família e tudo e depois acabou que eu esqueci de pegar a câmera pra ficar gravando pra vocês mas tudo bem não aconteceu nada demais depois de tudo que vocês viram aí ganhei alguns presentinhos eu vou fazer vídeo pra vocês mostrando tudo que eu ganhei e olha só olha isso olha isso a jantinha da pessoa na hora que tava todo mundo comendo eu não tava com fome eu comi só um pouquinho de salgado e comi um pedaço de bolo e aí agora de noite bateu a fome então eu já fui ali já saltei esses salgadinhos que sobrou e daqui a pouco eu vou lá pegar mais um pedaço de bolo pra terminar a noite e vou dormir muito, muito, muito obrigada por vocês que me acompanharam gente, muito obrigada também a cada lindeza que mandou mensagem pra mim lá pelo Instagram que me desejou parabéns e me desejou várias outras coisas boas e positivas muito obrigada obrigada mesmo por vocês terem me acompanhado durante mais esse ano de vida e espero que continuem me acompanhando por mais um novo ano muito obrigada pelo carinho de vocês comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vlog se vocês querem mais vlogs do meu dia a dia dá só gênia pra ajudar a gente se inscreve no canal que eu venho de novo toda semana curte a fanpage do blog segue o blog, etc, etc um super beijo e até o próximo vídeo